A paz do Senhor querido, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Desde já, já quero desejar para vocês um feliz 2024, que Deus venha abençoar a vida de vocês, dando saúde, graça, proteção e principalmente que todos os sonhos de vocês venham a ser concretizados, tá bom? E dizer para você, aquilo que você não conquistou em 2023, que você venha deixar na sua meta escrita para que o tempo de Deus venha chegar na sua vida e você tenha novas metas agora em 2024, tá bom? Queridos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um tour no Parque Marisa, que eu fui ontem lá em Itaquera e eu vou mostrar para vocês como que ele é, o tour e tudo, deixar para vocês aqui a fotinha do lado, o endereço e tudo e falar para vocês os valores, tá bom? Porque muitas pessoas pesquisam no YouTube sobre o Parque Marisa, só que não tem valores, não tem horários nem nada, tá bom? O Parque Marisa, ele é localizado no centro de Itaquera, ele abre feriados, sábado e domingo, das 3 horas da tarde até as 11 horas da noite, tá bom? Os ingressos por brinquedo lá custa 10 reais cada brinquedo e você pode ganhar a promoção que é 10 ingressos por 70 reais, tá bom? Então compensa fazer o pacote de 10 brinquedos por 70 reais, tá bom? Porque quando você pega esse pacote de 10 brinquedos por 70 reais, você ganha um brinde de tirar uma foto da sua criança e do Isaac está para chegar e quando chegar vou postar para vocês, tá bom? Eu já estou iniciando o vídeo assim porque eu postei lá no... aqui no shorts do YouTube e postei no Instagram que eu iria estar indo ao Parque Marisa e depois ia postar um vídeo para vocês ver como que ia lá, tá bom? O meu parecer aqui é um parque familiar, é um parque legal, tendo então brinquedos para adultos, tipo, tem montanha-russa lá, tem bate-bate, tem roda-gigante, tem barco-vick, tudo que pessoas adultas precisam também, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora o vídeo que eu gravei lá e você que tem curiosidade, gosta de adrenalina, quer sair com a família final de semana, vai lá no Parque Marisa, tá bom? Esse vídeo eu não estou sendo patrocinado, mas como eu vou em lugares bons, eu gosto de indicar para vocês e realmente eu super indico esse parque, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.